Estamos aqui com o Brenda Oliveira, que é do projeto Constitulando pela Vida. A gente está vendo aí que as pessoas relaxaram um pouco e o vírus voltou mesmo. É importante que, eu acho que a maior aposta mesmo é a conscientização mesmo das pessoas, correto? As pessoas têm que se conscientizar que o vírus ainda não acabou, agora que ele está no auge. Então, nós como população, como cidadãos do bem, temos que se prevenir tanto a gente quanto outras pessoas. Porque a gente se prevenindo, a gente está prevenindo tanto as nossas famílias quanto os nossos amigos. Então, é bom se conscientizar com o uso da máscara, o uso do álcool em gel, a questão do distanciamento social. É muito bom ressaltar isso, porque a gente fazendo a nossa parte, a gente está ajudando a todos. Verdade, obrigado.